E uma mulher era constantemente agredida pelo companheiro e teve o cabelo raspado por ele. Gente, mais um caso de violência contra a mulher. A polícia militar só chegou até ele depois que vizinhos denunciaram o comportamento ameaçador desse covarde, hein? Quem conta essa história pra gente é o Tenente Rafael Dias Carneiro, que está ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Tenente, bom dia, obrigado pela sua participação. Vocês foram ao local pra checar uma outra denúncia, né? E não uma denúncia de agressão à mulher. Como é que foi essa história toda? Conta pra gente. Exatamente. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. A equipe do tático do 9º Batalhão, vinculado ao comando de policiamento da capital, foi acionada diante de uma denúncia referente a um homem que estava ameaçando pessoas ali na cidade de Horizona, ostentando uma arma de fogo. Inicialmente, a equipe se deslocou até a cidade por essa razão. Chegando lá, a equipe localizou esse indivíduo, o abordou e, durante a entrevista, ele confessou que tinha uma arma de fogo que estava dentro da sua residência. No momento que a equipe do tático fez o adentramento na residência, se deparou com a situação deplorável, que era justamente essa mulher que era companheira do indivíduo que portava arma de fogo e que estava sendo presa dentro de casa, sofrendo maus tratos, inclusive com crianças dentro de casa, inclusive uma criança de poucos meses que ela ainda amamentava. E ela sofria todo tipo de privação dentro da residência. Não tinha liberdade de ir e vir, era agredida e, inclusive, esse homem raspava a cabeça dela, algo que para as mulheres aí é algo fundamental, até para a autoestima. Que situação, hein, tenente? Que história, hein? E um bebezinho lá dentro, né? Um mês, é filho desse homem também? Esse bebezinho, sim. Tinha outras crianças que não eram filhos dele, porém esse bebê é filho do próprio agressor. Qual a idade das outras crianças? São crianças pequenas de até 5 anos, né? A criança mais velha não tinha 5 anos. É a mais nova, poucos meses, né? E todas elas visualizando ali, se deparando com essa situação diariamente. Quer dizer, certamente essas crianças ficarão com um trauma, porque presenciaram várias agressões. Para a polícia militar chegar lá e ver toda essa situação, é porque várias agressões já vinham acontecendo. Ela, inclusive, contou isso, tenente? Que já vinha sendo agredida já há um certo tempo? Marcelo, o que foi relatado pela mulher é que ela já vinha sofrendo esse tipo de ameaça, de agressões, desde quando o casal se mudou para a Arizona. Originalmente, eles moravam em Goiânia, se mudaram para a cidade de Arizona. Desde então, e até antes, ela já sofria essas agressões. Mas, inclusive, é de se destacar que essa mulher, inclusive, estava sobrenutrida, extremamente magra. Quer dizer o quê? Que essas agressões que o companheiro a infligia, passava do ponto de simplesmente agredi-la, mas no sentido de privá-la de tudo, de liberdade, de alimentação correta. E que torna a situação somente mais grave. O ambiente da casa também era totalmente insalubre, tanto para ela quanto para as crianças viverem. A gente mostrou aqui, inclusive, um vídeo de um homem mostrando a arma. Esse vídeo aí, ó. Esse vídeo. Inclusive, é um homem que estava agredindo a mulher, né? Isso. É um vídeo do homem que ele postou nos status das redes sociais, de aplicativos de comunicação, de mensagens. Ele postava esses pequenos vídeos, ostentando a arma de fogo. E também o fazia ali em toda a região. Foi justamente o motivo que gerou a denúncia. Quer dizer, dentro de casa, com a mulher e com as crianças, era um valentão. Nas redes sociais, ostentando a arma de fogo, era um valentão. Na frente da polícia, ele ficou valente assim também, tenente? Não. Com os policiais, ele não ofereceu nenhuma resistência. Inicialmente, negou que tinha essa arma de fogo, né? Que foi o motivo inicial da denúncia. Mas, porém, com poucos minutos, durante a entrevista, ele confessou para os policiais que tinham arma. E quando a equipe entrou na residência e verificou toda a situação, ele também não negou em momento nenhum as agressões. Eu fiz essa pergunta, tenente, até já sabendo da resposta. Porque é o típico do covarde, né? É valentão assim com a mulher, é valentão na internet, mas na frente da polícia o cara fica pianinho. Aí não é a valente, não. Ô, tenente, sobre a situação das crianças. Elas estavam desnutridas? Como é que estavam as crianças? E essa mulher também, né? Que estava numa situação deplorável ali. Ela recebeu algum tipo de atendimento médico? As crianças estavam visivelmente assustadas. A mulher tinha um estado aparente de desnutrição. O homem foi preso e essa mulher também foi encaminhada para o serviço de tratamento psicológico. Porque ela vai precisar de um acompanhamento psicológico aí durante algum tempo para se recuperar dessa situação traumatizante. Só para a gente encerrar, tenente, esse cara já tinha passagem pela polícia? Tinha. Tinha uma passagem pré-gressa. Já tem um histórico de diversas abordagens, de confusões e uma passagem, no caso, por dirigir alcoolizado. Certo. Obrigado, tenente. Parabéns aí a toda a equipe da polícia militar por essa ação, né? Foi verificar uma denúncia, chegando lá, descobriu que, além dessa denúncia, né? Uma outra história por trás dessa inicial de que uma mulher vinha sendo vítima de agressão e certamente as crianças também presenciando tudo ali.